Pastor Estar Comaya Pastor Estar Comaya Pastor Estar Comaya Alá não me morra, whate o dedulove-yo O dedulove-yo O dedulove-yo Bobademon 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 O dedulove-yo O dedulove-yo Ei, eu te were custrique àối für sinh algum Amém. 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 Você não gosta de deixar dessa nossa nossa pausa. Você não gosta de não assistir, está em com o início da vida, você não me olmaz, está em com o início da vida do czego de você e um dia. Você não gosta de não assistir esse dia. Ele não sentou muito delgadinho, Então ele permanece em convocê-lo Ê, ê ê ê, os lectures de todos nós Eu disse, ah, ah Ae, esse cara é gão, não sabe o que Pensei mais, hum Gente, esse cara é gão, não sabe o que Pensei mais, hum Ah, 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 ah É, ah维 neve a estar Amém. 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 Amém.